Esse plim-plim ali do coiso ali tá me irritando, tem árvore que fica pitando esse cão ali, pitagorizada, temos aí carro carregadinho, em busca do Maringá, show! Primeira vez em quase dois anos, esse farol fecha muito rápido pro nosso lado, meu Deus do céu, já abriu e já fechou, esse ganho. Depois de quase dois anos trabalhando aqui, primeira vez que eu vou, uma carga de São Paulo pra Maringá. Nunca fui, nunca fui. Hoje nós vai se botar na castelo, seta dois. Colabezinho, mil e dez anos quilos, ó. É, vai ser um teste, ó. O apito da água ia acelerar a pára dele. É, vamos arrochar, né? Busca do Maringá, descarregar lá na nona, amanhã cedinho e descarregar alguma coisa pra ir pra Curitiba. Tu é doido. Tá tenso, tá tenso. Chubarada. Chubarada. Aqui em São Paulo não dá de entender. Choque, dá uma chubarada, mas é o calor do campo. Mesmo com chuva tá um calorão, olha. Tu é louco. Não dá de entender. Não dá de... Ai, ai, ai. Ele bela um e o outro fechado já. Por amor de Deus. E já tem outro lá. Ai, que tanto sinaleiro. Meu Deus, cara. É de enlouquecer esse São Paulo. É de enlouquecer. Não dá pra acreditar nisso Vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora Se botar na castelo branco, meu Deus Nossa, faz uma cara que eu não passo lá na castelo E ponto a ponto assim, ainda eu acho que eu passei Um mês na vida só Sei lá Do herói Mas vamos dar aqui, não tem preguiça Olha os guri É, meus amigos, São Paulo tem dia que, olha Tem dia que não dá nem vontade de entrar aqui dentro desse São Paulo Porque, olha, por amor de Deus, cara Não, 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 não é normal Oh, já é três horas da tarde, velho Eu saí uma hora da tarde da moca, cara Uma hora da tarde Não era uma hora a hora que eu saí, cara E olha aí, velho Isso daí não é normal Não é, não é, não é nem um pouquinho normal Do cara enlouquecer E puxar a fila, por amor de Deus Tu é louco, cara Tu é louco, olha aí Chega da agoninha Dá um troço, sim Dá um abafamento Uma ansiedade Dá uma falta de ar Você tá doido, cara São Paulo aqui, só por Deus Não dá pra acreditar Eu vou pegar a castelo direto ainda Olha, só quero ver como é que vai estar aquela castelo lá Chegando barulheria ali Meu Deus do céu Se aqui já tá tudo parado Aqui, ó Eu nunca vi aqui parado Aqui pra pegar a castelo Nunca vi, cara Movimentinho sempre tem Mas, olha Tu é louco Não dá pra acreditar Não dá mesmo Aí o cara fica aqui, né Nessa avenida Nesse desespero Olha, meu Deus Aí tô cansado Tô com sono Queria dar uma adiantada Assim pra chegar Aqui daqui pra marigar Longe, tá uns 680 km quase É longe, é longe Pega essa castela aí Nunca mais acaba Uma reta só, olha Tua Queria mesmo chegar lá cedo Lá em Marigá Pra dormir bastante Mas, enfim Agora já morreu tudo Sei lá que hora que eu vou chegar lá É complicado É complicado Tua, doido Tão chovendo Ainda, ainda Boa, é louco Olha o senhor aí É, os pôres dos meninos Não tem o que fazer, né Aí, ó Isso tá bom Ah, que bota o bicho Meu Deus Ai, ai, ai Chegando aqui Do Ourinhos aqui Agora vamos tudo pra aqui Passar pelo Pelo lado Pelo lado Pensa que é a palma Pensa que é a palma Já mudaram Meu parabéns Tá todo sujo Já tinha que lavar E eu não lavei Esqueci de lavar Pensa que é a palma 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 Pensa que é a palma